Oi, rapazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Vim hoje aqui pra nós reagir junto, fubá Aos hacks de comida da internet Hacks que eu sei, aquele negócio que era antes da estante, não é? Que a gente enchia de bichinho, no final de semana tava querendo algo com a mursa, cheia de poeira Mas pelo que eu vi aqui dentro da internet Hacks é o nome chique que eles dão pra quando a turma inventa as coisas Por exemplo, hoje, nós vamos ver um hack de comida É gente se virando pra comer as coisas diferentes Porque tem hora, aquela lombriga da gente que é pobre Quer uma coisa diferenciada Então a gente fuça a gaveta da geladeira Vê o que que tem, dá uma misturada E faz um hack de comida, não é assim, fubá? Eu conheço isso como mexidão Mas vamos ver o hack de comida aqui da internet, fubá do céu Antes de nós ver, então se inscreva no canal Que nós tamo vendo o hack junto Se inscreva, não seja coração peludo Quem já assistiu três vídeos aqui no canal e não tá inscrito ainda Não faça a egípcia pra mim, querida Eu quero você aqui de papel passado Então se inscreva, fubá Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele traz mais gente pra cá Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos dar uma olhada nessa videoaiada, então Gente, tá fazendo cacto Se enche o céu da boca de espinho Hum, que delícia passando o negocinho O que será que é? Olha, chega tá estralaninho o fubá do céu Jogou o tempero Uma um pouco de as coisas Uma um pouco de pimenta pra arder a beira Um ovo e põe isso pra fritar Gente, que legal esse preto O que significa? Um ketchup pra disfarçar o gosto ruim, né? Olha lá, mas não mostrou comendo? Ah não, vai mostrar a alça em sua aladeira Tá com um pouco de pinga pra ajudar a rodar? Ai, que que é isso? Milk shake de as coisas Será que é gostoso? Mas come como se fosse bife Hum Ai, parece que tá uma delícia, fubá do céu Vamos ver Se pegou uma castanha Vai abrir na unha Gente, a unha desse homem é uma foice também Olha lá a unha do dedinho Olha a unha de arrancaceira do ouvido Olha lá, ó Tá uma foice, a unha do homem É um tatu puro Vamos ver esse Tá perfurando um coco É o gato que tá fazendo? Meu, ai que bonitinho Um gato que faz serviço Preciso de um desse Urgente, querida Olha lá Fazendo uma limonada Tocou uma pinga Pra dar uma desnorqueada no gato, né? A hora que for miar em cima do teado Ele cai Olha Fez arroz no coco Gente, será que é gostoso? Eu vou tentar fazer isso Vocês querem? Aonde que eu vou arrumar um coco? Preciso urgente tentar fazer arroz no coco Meu, olha lá Quer ver, ó Pôs um pouco de arroz E pôs pra cozinhar Meu Deus Ai, imagina Aceita toda a visita Um arroz de coco Ai, pois eu vou tentar fazer Fubá Vamos ver Pegou um bacate Abriu Vai assar Ai, mentira Que vai fazer ovo no meio do bacate Ai, crente deus pai Ai, gente Esse eu não tenho coragem Colocou um queijo Pra dar um sabor Mas na minha cabeça O bacate não é de comer com sal Ai, olha lá Ai, gente Eu tenho vontade de experimentar Mas não tenho certeza Que é gostoso Olha lá Vai fazer Quer ver, ó Cortou Escolheu a carne com casca mais adequada Jogou no bacate E vai levar no forno É muita lombreguice demais, gente Isso aí é o pessoal que acordou com o bucho virado Com o quainheiro mexido Daí falou assim Ai, não Hoje eu vou comer uma coisa diferente Vou ver Vai comer manga com sal Ai, chega com a boca, né Ah, não Tá cavocando a manga Será que tá fazendo uma baleia? Gente, quanta frescura pra comer uma manga Ah, não Fazendo uma rosa Mas metade da manga tá jogando fora? Mas o importante tá bonito, né Fubá Jogado sim, mas feio, jamais Nossa, que artista Ai, se eu tivesse um amigo desse Falasse assim Ai, descasca uma manga pra mim A hora que vinha Trazia uma flor Um buquê na minha mão Uma manga sofisticada, né Olha lá, gente Uma pessoa dessa Não deve ter louça pra lavar, né Porque Ai, gente Olha lá Agora mistura com leite E se mata com estilo, né Vou ver esse Acendeu a vela Assou o queijo na vela E jogou em cima do pastel moído É muita vagabundice demais, né Olha, eu preciso dessa máquina De fazer macarrão urgente Ai, urgente Quer ver, parece que tá passando fome na casa, né Gente, o que que isso é vela? Vai fazer macumba? Ah, não É um creme Jogou um leite Deu uma chacoalhada Jogou uma semente Pra poder brotar O que que é isso? Você quer bolo? É pão? Ah, não Tá fazendo aquele sorvete na chapa Eu não gosto de falar sorvete na chapa Que dá a impressão que tá falando Que é na chapa da boca Ai, creio deus pai Imagine Sorvete na chapa Vem as bolas em cima da chapa Assim, a boneca Dando risada por debaixo Criando os pais Vamos ver aqui Ai, mas parece que tá tão gostoso, né Jogou a semente ainda Deve ser de maracujá Olha, tirou os quadradinhos Ai, que gostoso Vocês queriam? Ai, eu louco de queria também Me vê um potinho, moço do céu Vamos ver Tá com um pepino na cara Pra dar uma arribada, né Ai, apontador de pepino Fubalá Que chique Moderníssimo Olha lá Arriba a cara e enche o bucho ainda Gente, a mulher é um coelho Pra comer o pepino Se colocar um cabo de vassoura Se ela bordeu um cabo de vassoura Pra mim, ela é só uma mulher barata A manutenção, né Não come carne Só come pepino Passa o verdureiro Você pega a refeição Pra 15 dias pra mulher Perigoso Um cachorro chihuahua Dá mais despesa Que ela Tá cavocando a melancia Olha lá Gente Será que é um novo método De fazer suco? Olha lá Bateu com leitinho Mentira Vai fazer sorvete de melancia Mas foi com sementa e tudo E se brota uma melancia Na barriga da pessoa Fica que nem a grávida De tal baté Vai parar lá Na Record Imagine Tomar um café Com a Ana Rico Com a barriga Daquele tamanho Vamos ver lá Tá cortando Nossa, esse eu acho Que ficou uma delícia Tirou os quadradinhos Pôs nos potinhos Agora vai servir pro povo Olha Ai, mas adorei Super queria Que que é isso? Uma cenoura? Que que você tá inventando? Gente, parecendo a mão De um tiranossauro Rex Não, ele tá Mentira Ele tá fazendo uma escultura De passarinho A mãe pra picar uma verdura Já demora Imagina se for fazer um passarinho Pra eu comer A mãe tem que acordar Três horas da manhã Pra começar o almoço Gente, dá até dó De comer Olha Um coelho de batata Pra depois ir tudo Pro vaso da descarga Não tenta nada Vamos ver esse Colocou o potinho Colocou o ovo É pobre dando um jeito De comer um ovo diferente Tente, invente Como um ovo diferente Ai Tá comendo Olha que diferente Fubá mesmo Se eu pedir pra mãe Fazer isso pra mim Ela xinga Ela dá na minha cara Jogou ketchup Pra dar um sabor Nossa Ai, esse dá pra lá E tentar fazer também Fubá lá Que que é aquilo Um tolete de mortadela Da grossa Imagina uma pessoa Que come um lanche Com a grossura de mortadela Dessa Não é o que entupa Se comendo duas fatias Do pão A gente já rota o dia inteiro Quem come um desse Vai rotar três semanas Fio Imagina Até o vizinho Vai sentir o sabor O sabor O sabor não O cheiro Né Queridos pai Ai Mas esse é interessante Vai fazer Fubá Vai marcando O que vocês querem que eu faça Vocês arrasam ele Que eu tento aqui em casa A senhorinha tá cortando a batata Veio o neto Falou que não tá bom Né Se ela tava com a tábua Na cabeça dele Mandava ele cortar Olha lá A outra veio falar Que se quiser É ele que faça Olha lá O que que ele tá fazendo Ai Eu tô curioso Aqui Ai Ele tá fazendo um ralo Será que é um ralo? Não é ralo É ralo que vai lá No buraco do banheiro Isso aí é um ralador Queridos pai Vai passar a batata no ralo Que cheiro Que sabor Que vai ficar né Dizer uma borboleta Pra não dizer Gente Esse menino tem que trabalhar Lá no bolichope Olha lá o que que ele fez Nossa O rapaz é um engenheiro Da natureza Ai A mulher ficou feliz O que que é isso? É macarrão? Não é fio Não entendi É artesanato Você não é de comer né gente Vamos pular Ai Essa flor A mãe plantou lá na casa dela É pitaia Ai Ele vai fazer sorvete de pitaia Será que fica gostoso? Olha lá gente O creme fica igualzinho O gorfo de criança É mentira gente Mas fica assim Fica igualzinho Quando você faz arroz com carucho Daí você bate ali no quificador E fica daquele jeito Olha lá Colocou um negócio verde também Pra dar um sabor a mais Ai Me deu uma vontade De comer sorvete Gente Na minha cidade não existe esse Quando eu for na cidade do Sanctuary Eu vou comer Olha lá Que homem organizado Ele não corta as coisas de qualquer jeito Encheu o potinho Jogou o chocolate E boa Ai Que vontade de comer que deu Minha lombriga chegou a pular pra cima Vamos ver Jogou a pipoca Jogou chocolate Um pouco de óleo Ai Mentira Ai que delícia Jesus Olha lá Ai não pode dar certo O negócio desse Será que não é testa esse? Olha lá Jogou a pipoca Jogou o óleo Fritou Aí começou a arrebentar Colocou a tampa Gente do céu Nós precisamos tentar Urgente essa pipoca Que é pra alimentar a galinha Que existe dentro de nós Fazendo o bolo número 9 O que é que é aquilo? Desenhando formiga? Acho que esse pavinha formigaiada Comeu o bolo É zoio assim Fala assim Ah não A casa tá cheia já né Daí não vem Ai não é formiga Parece girino Aquele que dá em beira de rio Sabe Fio de sapo Ai que bolo bonito gente Eu queria comer a cabeça Da Hello Kitty É mentira É verdade Eu queria assim Tá ali é pra comer Né? Não é do enfeito Ou é Mas é louco Que é bonito o bolo dela Colocou uns espinhos verdes Umas flores Imagina nós comendo a flor Gente do céu Aparecendo o Jorge Itadeu Pra nós Vocês lembram fumar do céu? Quem lembra do Jorge Itadeu Já sabe né? Tá no grupo de risco Pegou o bacate Abriu Ai que bacate preto gente Credos pare Vai por dentro tá bom Isso que importa Partiu pro meio Arrancou a bolota O que ele vai fazer? Vai cozinhar o ovo? Ai gente Ele não vai comer ovo Com o bacate de novo Gente que macumba que é essa Colocou no gelo Pá né? Ai não Fechou o bacate Com o ovo dentro? O que que aquilo é frango? É bacon? Ai não Esse é demais fubá Esse eu não tenho Nem vontade de experimentar Ai querendo Jogou uma graxa por cima Um pouco de semente Pra juntar passarinho E abriu Ai não Esse não deu coragem A lá diz que vai abrir Uma champanha Diz que Ai esse não deu coragem De comer fubá Tem alguma coisa errada Que não tá certa aí Então isso deve dar uma Que é só Deus Pra ter piedade Gente Esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu vorte pra não reagir A mais as coisas dos outros É a turma lá De cima do mapa Lá da Ásia Da Tailândia Da Coreia Que faz escolha diferente Nós quando quer uma coisa Diferente pra comer Nós não anda Funcionando o bacate Mas fuça o ovo sim Mas bacate jamais Aqui embaixo tem playlist Tá lotada de vídeo pra vocês Dê uma olhada Fubá Como quem não quer nada Aqui do lado Tem dois vídeos Que vocês assistem também Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir Até aqui E sorria sempre Fubá Você viu né Não existe coisa Que não seja gostosa É um ser Que não misturou direito Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau